Opa, moças! Tudo bem? Vocês tem horas aí, gente? Relógio, ó. Acabou. Gente, isso é um quarto e não. Tá errado esse relógio. Olha, moças. É por causa que no meu, marcando que é a hora de você perceber, eu sou o amor de uma dessas sete vidas suas. De gata. Tava passando assim, aí a hora que eu te vi, eu fiquei, ô? Ainda assim, de amor. Eu tô mostrando a água. É um pouco pra eu. Eu tô secando essa menina. Você também sabe que eu sou pronta? Veram o povo só te olhar pra lá e pra cá. Desculpa esse meu jeito boçal. É, brincadeira, gente. E aí, como é que tá a vida? Vamos encher a... E você? Oxi! O que mais? Tem que ter um segundo nome. Aí, ó. Ana Clara vai conhecer o escuro. Que tu... Pega o leite, é bom. É isso, gente. Vou comer agora um prato de comida e depois uma sobremesa. Vocês tem um brigadeiro aí? Ah, então dá um beijinho. Aqui cê pode escolher. Falei que eu queria comer um doce. Queijo dos teus lábios sedentos. Acho que ele mereceu um selinho. Eu acho que eu namoro. Eu namoro assim. Agora que você me fala, Ana. Como te chama, seu namorado? Um. 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 Desculpa esse meu jeito. É que eu fugi duas pessoas hoje. Eu também fugi. Tudo bem? Tudo bem? Alguma coisa no meu olho? Chegar perto do carnaval? Eu acho que eu tô ficando cego. Eu não vejo a hora de te dar uns beijos. Eu passei assim, eu tava enxergando direito. Não consigo ver a gente separado, sabe? Como que é seu nome? Estevam. Você é daqui de São Paulo? É do interior. Que cidade? Era de BH? Não. Ah, é porque eu vi um Belo Horizonte. Ô, tem um brigadeiro aí? Não. Você dá um beijinho? É que é aleatoriamente. É, porque eu gosto de conversar com as pessoas aleatoriamente. Rola uma conexão. Sua internet tá boa? Minha também. Tá vendo? Isso se chama conexão. Joga na cara. Fala que me ama. Ouviu essa? Do trio Parada Dura? Me beija na boca. Não. Nenhum selão aqui na praça de alimentação? Qual que é seu número? Onze. Onze? Doze. Como que eu posso salvar, queridíssima? Estéfano. Só um numerão? Depois eu vou te chamar lá. Aquele papo de cor, né? Vai ter que ficar batendo. Estéfani, amor? Não. Ah, que jeito. Vou colocar então, Estéfani, cheiradora de coca... Vocês vão no Bloco Turo? Bloco Turo, bem? Com vocês? Na verdade eu sou tipo cigano, tá ligado? Eu senti uma coisa muito forte e você... Posso ler sua mão? Pode. Como você chama? GPL. Você acredita nesses negócios? Tipo magia negra? Não. Como que é o seu signo? Aquário. Aquário? Eu sou peixes, hein? O estado civil? Solteira. O que tá falando aqui que seu futuro é comigo? Seu futuro é comigo, caralho. Agora falando sério, onde que é o bloco? Bloco Omba. Vários bloquinhos esse ano, né? Aqui em Rio Preto. O que eu queria mesmo era pular nos teus braços. É, amiga? Fala aí. Fazer um tchugurugududo. Você tá tipo pra putaria pro carnaval ou você tá tipo pra ficar suave? Pro carnaval. Falta um dia pro carnaval e já me vesti de amor da sua vida. Pra valer assim putaria, época de carnaval, você acha que mereceu um selinho? Tipo, nosso. Pra gente entrar no clima. Pode ser? Um beijinho. Acho que eu não vou pro carnaval mais não. Acho que eu pulei aqui, ó. Tudo bem? Sim. Deixa de parar que eu tava te olhando. Você não lembra de mim? Eu fiz um vídeo com você no Amiga uma vez. Um tempo atrás. Carnaval. Eu já tô aqui, ó. Vestido. Verdade. De amor da sua vida. Vai viajar. Sempre quem me chama de... Lembrou? No Amiga o que a gente gravou. Achei você, tipo, muito bonita. De rosto. Aí só de rosto. É de todos são espetáculos. Carreira vez. Seu cabelo é muito bonito. Obrigada. Sabe o bagulho que incomum do seu cabelo pro meu beijo? Que nem um dos dois vai sair da sua cabeça. Puxa e solta. Pare e respire. Pode apostar. Eu até me beijaria, tá ligado? Só que, tipo, primeiro as amas. Vou deixar de prevenção pra você. No chuveiro ela se acalma. Olha essa bagunça que ela fez na cama. Rebola. Ai, calica. Puxa e solta. Pare e respire. No chuveiro ela se acalma. No chuveiro ela se acalma. Você acha que eu devo entregar pra ela, moça? Claro. Se quiser ler. Eu ia fazer um poema sobre a sua beleza, só que eu fiquei sem palavras. O poema ia ser sobre sonho, sabe? Nem todo sonho tá na padaria, se a gente for parar pra pensar, né? Eu mesmo tá na minha frente. O meu sonhinho me ajuda. Você gosta de poema? Sim. Então eu errei, né, de não ter escrito nenhum. Pois, ó como eu tinha uma carta na manga pra conquistar o coração da minha morena. Como que é seu nome? Tchau, senhor. Prazer. Meu é ele e seu. Mas pode chamar de Eli, porque é seu. Posso ler o poema? Como você chama? Evelyn. Não pega a visão, Evelyn. Batatinha quando nasce, se esparramas pelo chão. Se você quer me dar um selinho, em vez de sim você diz não. O que você acha? Sim. Sim? Opa! Ah, eu falei em vez de sim você diz não, aí você disse sim e não. Seu número, pode passar seu número? A gente pode falar sabe de quem? Da Evelyn. Às vezes quando ela dá umas mancadas. Sim. O que vende aqui? Aliança. Oh, que coincidente. O que vende? Comediante? Influência? O que? O amor da sua vida. O amor da sua vida... Bom, moças, meu nome bater não né? Depende. Eu queria saber se tá... OK. Tudo bem? Vocês? Tá de boa? Vocês estão indo pra onde? Depende, banal fez. Estão trabalhando. Ah, que da hora. E aí nesse cooler tem gelo? Tem. Tem gelinho. Sério? Vamos ver. Eu tenho ventilador, tô tentando abanar. Por causa que o bombom fora da caixa derrete. nem trouxe a caixa, senão eu te colocava lá dentro é brincadeira, gente é só pra quebrar o gelo não quebra, né? você gosta de chocolate? gosto leva esse garoto pra cá você trabalha na Globo? ainda não? você acha que já pode começar a trabalhar? porque você é fantástico se eu levar metade vale um selinho? de ramos? de ramos? não, de ramos eu vou ganhar um chocolate chocolate é o leite não, não é isso que vocês estão pensando calma achei que era só o dono da Nestlé que fabricava a tentação o pai também fez, achei que ele era o Nestlé e aí? então merece o selinho? aí meninos dança do selinho que eu acabei de ganhar, vai caralho aê style do dancinho gente tava sentindo que tá tá o que? tudo bem? com vocês? aqui eu te confiei com vergonha na hora que eu passei que eu sou seu fã você era minha artista? eu sou mas eu não vou ser nada você fez uma obra de arte dela? eu te apresento essa neném em cara de mamá você não quer ser não? minha sogra? eu namoro eu já me conformei que eu não vou segurar sua mão eu namoro caralho, hoje é o pior dia da minha vida gente eu perdi uma sogra uma namorada eu não quero tomar tu é artista, tu é artista muito forte vocês acharam? vocês acham que eu vou ter sorte na minha vida? caramba ah, muito obrigado o talento tem você por fazer ela tudo bem, tudo, tudo bem tranquilão ó, mas seu namorado não vai ficar bravo comigo não, né? não, não é? muito talarico, eu tô brincando de boa ele é artista também? sério, o que ele faz? ele canta, ele vai cantar ele canta e você encanta está desconsiderando o negócio a nega é... eu tô brincando eu tô brincando eu tô sofrendo não, eu tô brincando deixa eu quebrar o gelo do seu coração oi? tudo, tudo oi? tudo, tudo tudo, tudo o que? tudo, tudo, tudo bem tudo, 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 tudo bem tudo, 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 tudo que hora que acabou a sessão do cinema? você tá concordar comigo? senhora gosta de filme? fim da beleza dela é igual aquele filme missão impossível é? ai meu Deus caiu Castro lá daquele do Tony Walker não é? é o Castro, ele é mão de vaga sou cara e eu gosto de homem que sabe disso aí, ó, eu sei disso isso aqui é uma joia é um neném com cara de malvada quer falar que a verdade ele quer tirar uma foto com você que ele é seu fã meu corpo o corpo é fã dela eu queria tirar uma foto vamos tirar até uma foto nossa ai 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 tremida meu olho saiu fechado? porque tá com problema meu olho eu tô apaixonado você olha no espelho assim é sempre que você vê o amor da minha vida? sim caramba, muito bom deixa eu pegar seu número pra gente contar vai que é o amor da minha vida eu tava aqui moscando tem que perguntar, né não? tem que perguntar 5-3 Mariana o que? eu queria colocar meu sobrenome é vamos falar lá missão impossível Tony Walker salve salve rapaziada quem gostou do vídeo se inscreve no canal deixa o like e bora pra bora pra chegar aí em dois meses tchau